O mês de junho é marcado pelos festejos de três santos católicos e na última sexta-feira foi a vez de um dos mais populares da igreja, Santo Antônio. Aqui em Conquista, além das missas, os devotos também celebram o santo casamenteiro em casa. Na última sexta-feira, dia 13 de junho, foi realizada uma festa em comemoração a Santo Antônio. O devoto Luiz Carlos Uder, há alguns anos, faz homenagem ao santo, confraternizando com amigos e familiares. Nós, para fazer e lembrar um pouco de tudo aquilo que Santo Antônio fazia, é importante vocês confraternizar com seus amigos, familiares, nesta confraternização daquele santo que abre os festejos de junho. Santo Antônio é o primeiro, ele bate a porta e abre os festejos de junho. Então, isso que é importante. Na verdade, a festa é na rua, é no meio do povo, no centro do povo, do jeito que Santo Antônio, inclusive, gostava de fazer. Nós estamos celebrando hoje um dia especial. Nós celebramos um grande homem, um homem que foi um grande pregador, um grande evangelizador da igreja. O seu primeiro desejo, que te levou a ser franciscano, foi justamente aquele desejo de evangelizar lá onde precisava. A ligação constante casamenteira conta a lenda que duas mulheres precisavam, três mulheres, se não me falha a memória, precisavam, queriam se casar, mas não tinham o dote para isso, né? Então, Francisco conseguiu o dote para que as mulheres pudessem se casar. E a partir daí, então, surgiu essa fama. Os festejos juninos são marcados pelos símbolos como fogueira, bandeirolas e o tradicional forró. Todo mês de junho, eu gosto porque tem muita festa, fartura, come, bebe, corte, dança. Isso faz importância para a gente. Amendoim, bolo, biscoito, pé de moleque, são comidas típicas que fizeram parte da festa de Santo Antônio. Estiveram presentes na festa jovens, adultos e crianças que se divertiram soltando fogos. Os amigos, assim, tem o maior prazer de vir aqui na residência dele, todos os anos, festejar, prestigiar a festa de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro que se fala, né? Com certeza. Oh, meu Santo Antônio, tenho a pena, tenho a dó, tô ficando velho, tô ficando só, tô ficando velho, não posso ficar solteiro, quero uma mulher, meu santo casamenteiro. O tradicional quentão ajudou a aquecer as pessoas na noite fria. O movimento das donas de casa e consumidores realizou a formatura dos alunos dos cursos que foram oferecidos no primeiro semestre. O movimento das donas de casa e consumidores de Vitória da Conquista realizou uma cerimônia para o fechamento das atividades do primeiro semestre de 2014. O evento foi realizado na Câmara de Vereadores e contou com a presença dos formandos, familiares, representantes do Legislativo e os gestores do MDC. Eu acho que só a gente mesmo está aqui para se sentir o quanto é gratificante a gente ver esse plenário aqui hoje, repleto de pessoas, né? Todos eles que passaram pelo MDC e hoje que recebe o seu certificado. É mais um profissional na praça. Então, para a gente é uma alegria imensa mesmo. Então, o primeiro passo que a gente dá é esse curso de profissionalidade, né? Daí para frente, com certeza, elas já têm, muitas delas já pegam isso como uma profissão mesmo e já tem delas que até manter a família com o dinheiro que vem desse projeto, né? Hoje a gente certifica alunos em a área da costura, que é costura básica, costura avançada e cortina e decoração. Na área da cozinha a gente certifica também culinária, confeitaria, doces, salgados, né? E na área da beleza a gente certifica em maquiagem, massagem, estética facial, cabeleireiro, manicure e pedicure. O MDC é a casa da transformação. Ela transforma a vida das pessoas, né? As pessoas nos procuram, geralmente as pessoas nos procuram queixando que está fora do mercado de trabalho, que está precisando trabalhar. Aí o que a gente faz? A gente não tem vaga de emprego. Então a gente ensina eles a trabalharem, ou seja, a gente dá o anzol para que eles possam pescar. Fazendo parte da equipe do MDC há um ano e meio, a professora de confeitaria relata sobre a contribuição do MDC para a formação e inserção das donas de casa no mercado de trabalho. É uma satisfação enorme. Não tem nem palavras e não tem nada que pague. Por a gente ver as mulheres donas de casa, que muitas vezes estão em casa sem ter o que fazer, vamos assim dizer, uma renda para aumentar, né? Contribuir no seu lar. E de repente, então, elas descobrem o MDC e começam a fazer um curso de confeitaria. E antes mesmo que o curso termine, elas já estão fazendo alguma coisa para vender. E aí quando chegam, no outro dia, eu fiz o bolo ontem que foi dado aqui e já recebi encomenda. É uma satisfação muito grande. O movimento das donas de casa e consumidores disponibilizou 14 cursos nas áreas de alimentação, estética, corte e costura e pintura de tecido. Eu me interessei porque muitas pessoas falam muito, né? Que são cursos muito bons e profissionalizantes. E muitas pessoas já estão trabalhando, já estão com seus pontos de negócio e eu me interessei. Montar meu ateliê. Já fiz bastante camisete essa semana. Já fiz três tipos de saias diferentes, com um molde só de uma. Eu fiz três, já fiz uns seis camisetes essa semana. Só no decorrer dessa semana. Eu estou amando. Já comprei as minhas máquinas e já estou trabalhando em casa. Quero montar meu ateliê. No próximo bloco, mais São João, você vai conhecer o processo de preparação do licor. Bebida típica dessa época do ano. Seis horas e quarenta e sete minutos e nós voltamos em instantes. Bebida típica dessa época do ano. 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 Obrigado.